Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com AR Billions na sua modo campanha e na dificuldade Apocalipse agora. Saiu a dificuldade Apocalipse, agora é 800%. Eu já fiz aqui a fábrica de armas na dificuldade Apocalipse, é bem simples, só entrar e pegar os itens e sair, não tem muito o que ficar mostrando. E já matei a horda de zumbis que tinha aqui também no Apocalipse. 2.500 zumbis, mas todos são lentos, então você faz os rangers lá e só coloca eles pra atacar que não tem como perder. Mesmo no Apocalipse aqui não tem como perder, uns 80 rangers é o suficiente. Eu tenho alguns pontos aqui pra distribuir, vamos colocar aqui em força de ataque e agora a parte importante desse episódio. Que é onde eu vou distribuir os meus pontos pra fazer a próxima tela, tá? De agora em diante é praticamente impossível você conseguir passar acima da dificuldade de pesadelos sem ter fazendas, tá? Então vamos pegar aqui o cultivo de cereais. E a estratégia que eu bolei pra essa tela agora, a gente vai precisar de construção avançada, bobinas Tesla e esferas de plasma, tá? Pra gente liberar aqui a torre de choque. A torre de choque vai ser nosso carro-chefe aí pra passar a próxima tela, tá? Mecânicas especiais da tela aí, cabana do pescador produz mais 30% de comida, a gente vai poder dar uma abusadinha disso no início até ter as fazendas. Destruir todos os infectados, população da colônia 800 e resistir a todas as multidões. Vamos lá, vamos iniciar. Não é necessário você se preocupar com a sua população. Essa é a realidade, tá? A tela é dividida em três waves, tá? Pode vir tanto pelo oeste quanto pelo leste, porém pelo norte e pelo sul nunca vai vir. Então o norte e sul não tem entrada de zumbi, leste e oeste tem entrada, tá? Por que eu digo que você não precisa se preocupar com a população? Porque quando você vence a terceira wave, todos os zumbis do mapa eles vão vir pra cima na terceira wave. Então se você conseguir se manter vivo até o final da terceira wave, ainda sobra pra você 10 dias de mapa livre. Sem nenhum zumbi pra você poder expandir o quanto você quiser. Então você pode pegar essa população que faltou nesse momento. Então não precisa de fato você pegar 800 de população até a última wave vir, não precisa. Você pode se manter fechado. Eu vou abrir pra cá com dois rangers. Esse ranger aqui eu vou pôr pra patrulhar essa área e esse ranger aqui eu vou pôr pra patrulhar essa área aqui. Por que eu não vou avançar muito? Porque o que importa pra mim é essa pedra aqui no início. Eu vou atrás dessa pedra. Então esses dois rangers aqui eles só vão se manter aqui nesse... Ih, esqueci das casas. Droga. Espero que dê tempo do trem encostar antes de virar o dia. Basta um pouco. É, já entrou dinheiro. Vamos construir aqui uma cabana do pescador. Aqui dá mais 21. Tá? Eu poderia fazer o próximo já aqui, mas é muito arriscado. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir uma cabana aqui de caça aqui, ó. Dá 17 de comida. E fazer mais uma casa. Não vai dar tempo de construir a casa. Droga, me ferrei. O que você quer agora? O trem já chegou na distância. Mantenha aí. Ô mano, para de ser mais um zumbi pra cá. Mata os que tem aí primeiro. Aí perdi a porcaria aqui das casas. Entrar mais um dinheirinho. 212. A gente faz mais casas. Ficou pronta ainda a comida. Quando entrar a comida. Tá, esses dois rangers aqui eles vão ficar só. Eu ia fazer mais uma casa, mas eu vou guardar. Pra fazer a extração de madeira. Aí, beleza. Tá, pra gente fazer uma extração de madeira já no early game já. Quanto antes, melhor. Aí, custa 13 então. Põe aqui e já era. Beleza. Temos uma extração de madeira no dia 1. É muito bom. Aonde vai a primeira torre Tesla? Vai aqui, ó. Pra gente aumentar a nossa produção de comida. Tem que entrar o troco ali. E elas vão protegendo aqui. A área da pedra. Hora 8. Primeira torre Tesla. Aumentar a nossa produção de comida. E... Dá pra fazer mais casinha. Dá pra fazer mais duas. Muito bom. Recurso zerado. Mais madeira ali. Mais madeira aqui. Tamo com um bom começo, hein? Continuar limpando aqui essa área. Mantendo os zumbis afastados. Ixi, muito zumbi aqui. Deixa eu dar uma afastadinha. 246. 25 aqui, ó. De comida. Aí, que beleza. Se eu tivesse feito um pouco mais pra cá, acho que daria pra pegar 25 aqui, na verdade. Mas tá bom. Aqui tá bom. 25 aqui, ó. Mais... 19... Ué. Aqui, mais 19 aqui. E... Mais casas. Enquanto a gente tiver comida, faz casa. Aqui dá pra fazer uma linha reta de casa aqui, ó. Acabou o dinheiro. Assim que uma dessas rangers pegar a veterana, a gente troca elas de lugar. O que? Isso melhor ser bom. Ah, as veterana, elas aguentam sozinhas o melhor. As outras novatas ali, elas precisam de duas pra avançar. Vai entrar mais comida e a gente vai aumentar a nossa produção de... De dinheiro. Beleza, acho que essa quantidade aqui, por enquanto, tá bom. Tá? Porque agora a gente precisa de energia e precisa construir nossa... Nossa carpintaria. Tá? Então, preciso fazer mais uma... Mais uma produção energética. Infelizmente, não vai dar 300, né? Não vai dar 300 porque o trem não... Acabou de sair. Ainda sobrou comida ainda, hein? Droga, deu 294, mano. Uma cuidado aqui com os... Os corredores. Vou colocá-las pra bater no mais forte, caso venha um corredor pra cima delas. Ô, meu filho. Sei que eu coloquei pra bater no mais forte, mas você podia pelo menos, né? Dá um boi aí. 500 e pouco, mas eu não tenho... Energia. Hum, vai subir 268, vai pra 500. 500, 500 é o suficiente pra eu construir a minha carpintaria. Muito bom. E mais, né? Tipo aí. 332. Enquanto você estiver acima de 300, tá bom o seu ganho. Pelo menos aqui no early game, aqui. Acima de 300, tá bom. Entrando a energia. A madeira entrou. 45. A energia vai entrar agora e a gente já vai socar a carpintaria aqui. Sem medo. A pintaria vai aqui, ó. Se estiver acima de 300 o dinheiro, tá bom. Vamos começar a se precaver aqui, mano. Fazer dois murinhos aqui. Dois murinhos aqui. Se não adianta, porque já tá na ponta. Fazer um murinho aqui, ó. Só pra esse caso. Tô guardando dinheiro mesmo, tá? De propósito. Pesquisar a balista o mais rápido possível. Balista que vai dar pra gente a área de atuação aí das torres de choque. Como o trem acabou de passar, então a gente precisa se preocupar com casa por enquanto. Tá? Tô acumulando riquezas. Colocar uma torre Tesla aqui. Tô aqui. Ou aqui. Não, tem que ser aqui mesmo pra gente poder extrair pedra aqui, ó. Dá pra fazer mais casa. Aproveitar que tem comida. Uma ótima área pra casas aqui. Se eu fizer aqui, eu não posso fazer aqui. Pesquisar a balista. Gastar todo o dinheiro. Entrou mais 300 e pouco. Criou 25 de energia e tá acabando minha comida. Comida por enquanto tá de boa. A gente pode parar a produção de comida por enquanto. Por enquanto, agora a gente tem que se preocupar com as pesquisas. Poderia até... De repente, colocar uma barra com a cabana do pescador aqui. Uma de 22 aqui. E 20 aqui. 14 aqui e 20 ali, né? 14 aqui e 20 aqui. 500 pra balista. 500 de ouro. Vai dar tempo certinho. Só que também eu preciso de mais uma torre aqui, né? Pra poder avançar essa balista o máximo que eu puder. Olha os zumbis aqui. Ele não vim pra cima já. Vamos livrar essa área aqui agora pra gente fazer a nossa balista avançada. Boa pesquisa. Primeira balista. Antes de fazer a balista. Antes de fazer a balista. Mano, sério. Essa dica é séria. Faz o muro antes. Não arrisca. Não arrisca. Vai por mim. Ó, já votei ali. Então já vamos pesquisar... Precisar a alvenaria. É, vamos precisar a alvenaria. E fazer a extração de pedra já. Vou abrir o máximo que eu puder aqui pra tentar fazer o muro. Pra depois fazer a balista assim que eu tiver o ouro. Aqui e aqui, ó. Se eu tiver o ouro, eu faço a balista aqui. E vocês vão patrulhar essa área aqui pra... Manter segura. 468. 19 de energia. O ideal é que a gente mantenha a nossa energia sempre acima de 10. Tô pesquisando a alvenaria. 468. Boa. Temos um Ranger. Vai trocar com esse aqui agora. Vamos ver pra cá. Primeira balista. Certo. Comecei a extração de pedra já. Preciso de 40 de pedra pra fazer a alvenaria. Então até lá. Pergunto. Morrer não, né? Seiscentos e sessenta. Vamos fazer a próxima balista já. Sem perder tempo. Vai ficar aqui. Proteja a balista. Opa. Não, tá garantido. Você agora já pode... Ter um pouquinho mais... Cara de pau aí. Tô avançando bem. Dia 6. Uma lista ali, ótimo. Vocês vão ver que essa estratégia é muito boa, cara. Mas ela é perigosa, porque tipo... É praticamente você dá um all-in. Olha, em vez de eu fazer isso, eu vou construir um muro ali só pra fazer um teste. Não, não dá nem pra construir, ó. Ajuda lá. Quero construir aqui, meu... O murinho. Fecha aí, mano. Essa área aí. E minha outra balista aqui. Protejam as balistas, mano. Protejam as balistas. Presta atenção na dica. Tá tranquilo agora. Preciso de mil de ouro. Preciso de vinte de energia. Dá pra construir a alvenaria. Preciso de vinte de mão de obra. Preciso de vinte de energia. Quarenta de madeira. Quarenta de pedra. E mil de ouro. Tá? Mão de obra a gente consegue facinho aqui agora. Vou pular um pra poder construir assim, ó. Gastar essa comida que eu tinha. Acabou a energia. Beleza. Tá protegido. Tecnicamente, tá protegido essa área aqui em cima. Pra vocês cuidando daqui. Pra vocês cuidando daqui. Energia. Muito bom. Tá, e agora é esperar o dinheiro entrar. Fiquei entrar milão aí de grana. Via sete. Ainda não pesquisamos a alvenaria, mas tá tranquilo. Tá protegido aqui. Tá tecnicamente protegido aqui. Aqui tá protegidaço aqui. Ah, aqui nós vamos de novo. 525. A madeira já vai encher já. E aí depois a gente faz, depois da alvenaria, de pesquisar a alvenaria, a gente pula pra... Pesquisar a fazenda. Porque a gente precisa pesquisar a alvenaria antes, não tem jeito. Ó, é, construir a alvenaria antes, não tem jeito. Ó, o zumbi tentando passar aqui, ó. Ó, uma na orelha. Muito bom. Ah, o ideal é não perder nenhum ranger, que a gente vai ter que usar esses rangers depois pra... Pra kaitar. Pra kaitar pra cima das torres Tesla. O ideal era tá com o muro de concreto, mas a gente não tinha ciência o suficiente pra isso, né? Então... Se não tem, não tem. Já deu, hein? Alvenaria garantida. Agora pesquisar a fazenda. Vai entrar o dinheiro já da fazenda. Muito bom, tamo com um bom começo. Dia 8, já tamo construindo a alvenaria já. No dia 10 a gente já estiver fazendo a pesquisa, tá bom. Custa 900 a pesquisa da torre de choque. Só que não adianta eu querer adiantar muito, que eu preciso de pedra. Tem que pegar essa pedra que tá aqui, ó. Tá bom, vamos fazer isso. Protege aí por enquanto. Pegar essa pedra aqui, ajudar na produção de pedra. Aqui, ó. Aqui é bom. Atenção. Vou pesquisar a torre de choque primeiro, antes de construir lá a outra estação. Ficou certinho, ó. Beleza, tô pesquisando já. Ó o outro querendo passar correndo ali em cima, ó. Ó. Vocês tão de sacanagem comigo, né? Que vocês querem fazer isso aí. Por que esses desgarrados vieram do nada assim? Peraí. Vocês vêm correndo assim do nada, sem pedir permissão pra mim. Qual é essa? Vamos trair pedra aqui. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 4, mas eu tô com medo, hein. Dá pra construir um murinho aqui só pra eu ficar mais tranquilo? Não, não dá. Então... Não quero arriscar. 3,99. Ó, abaixou, foi abaixo de 300 o meu lucro agora. Preciso começar a me preocupar de novo com o meu lucro. Agora sim, agora eu construo tranquilo ali a extração de pedra. Você viu se eu não ponho o poste ali? Terminou a pesquisa. E agora, pra começar a construir torre de choque, eu preciso de muita energia. Aí, viu? Oh, não! Não faz isso, não. Aí você desperta os zumbis, mano, destruindo o negócio aí. Não, aí é mancada. Agora eu vou ter que esperar. Vamos lá, vamos fazer energia, que a gente vai precisar de muita energia agora. Uma aqui. Bom madeira. Não fiz outra extração de madeira. Oh, caramba! Tem que fazer outra extração de madeira aqui, mano. E elas vão fazendo o que podem ali, né, as rangers. Eu espero que vocês não estivessem perdendo meu tempo. Direito para o coração. Você chamou isso um plano? Não, cara. Só tem dois pontos de entrada de zumbi, tá? Ou é na direita ou é na esquerda? Você de novo? Ahn... Tenho energia o suficiente. Tenho pedra, só não tenho ouro. Tá, eu quero começar protegendo essa área aqui, depois a gente protege o outro lado. Por enquanto eu quero continuar expandindo aqui. Mais uma torre Tesla aqui. Entrou o dinheiro, mas acabou a mão de obra. Você de novo? Ahn... Aqui vamos de novo. Ahn... Não dá pra construir aqui, sacanagem. É uma comida. Fazendinha. O que? Dia 12. Será pra saber de onde vai vir o ataque, né? Será pra saber de onde vai vir o primeiro ataque. A gente se preparar aí e fazer aquele kitezinho bonito. Dá aquela kaitada bonita. A torre de choque gasta acho que dois de mão de obra, é isso mesmo. Dois de mão de obra, vinte de energia, trinta de madeira, trinta de pedra e seiscentos de ouro. Agora... É... Se eu fizer uma aqui, eu acho que eu consigo pegar recurso suficiente pra fazer outra lá do outro lado. E eu vou ter mão de obra pra isso. Então eu vou fazer o seguinte. Três, duas, vem pra cá. Deixa eu descobrir onde é que é o limite aqui. Vou meter uma torre bem colocada aqui, ó. Aqui, ó. Show de bola. Aqui eu vou atrair a bonita atenção dos zumbis. Vou dar só aquela... Fazer aquela coberturinha nela aqui. Perfeito. Tá vendo que eu tenho que extrair bastante madeira? Caso disso. Ela ali tá garantida. Agora vamos ajudar esse mané aqui. Oh, aqui vamos de novo. Estou tão cansado. A noite ontem foi incrível. O que você... Se eu conseguir duas torres de choque antes da primeira wave, tá bom, hein? Ok. Você de novo. Você vai me pagar por isso, né? Olha lá. Eee, torrezinha de choque que me faz feliz. Já vai reparando já. Tá, vamos já aumentar já a quantidade de muro em volta. Olha como eles vêm pra cima do barulho. A torre de choque. Ó. É muito boa a torre de choque, mano. Vai detonar meio mundo já de zumbi ali, ó. Ahn, mais pedra aqui, eu preciso de 40 aqui, não, só preciso de 30, né, na verdade Avançar aqui pra fazer a segunda torre de choque Protege aqui, né E esse combinho aí de trem mais torre de choque Tá vendo, ela faz o serviço sozinho pra mim, não precisa nem me preocupar, se fosse um muro de concreto eu nem precisava ficar olhando aqui Eu tô olhando aqui pra ficar de olho aqui no resultado, né, não posso ficar vacilando também, né, mano Dia 14, vai avisar por onde vai vir Se vier só lá pelo outro lado eu nem me preocupo Repara, repara Leste, ó É aqui Como assim que acabou minha mão de obra? Putz, eu usei um de mão de obra pra... Hum, e agora? E agora, mano? Será que eu me garanto tirando essa... Essa balista daqui Eles passam por aqui, ó Posso me garantir Eu posso tirar Quatro de mão de obra, produção de madeira Eu vou tirar essa aqui, ó Vou tirar, porque eu preciso fazer a torre aqui, mano Preciso fazer a torre aqui de qualquer jeito Preciso fazer a torre aqui de qualquer jeito Preciso de um só pra cair, tá? Preciso de um só pra cair, tá? 9 horas Ah, mas vocês são chatos, hein, mano Deixa em paz Quero finalizar esse episódio depois dessa primeira wave aqui Só pra vocês... Só quero mostrar pra vocês o quanto é forte essa torre Mesmo fazendo uma estratégia maluca dessa aqui Isso aqui é suicida, mano Avançar desse jeito aqui que eu avancei é suicida Ó, elas aumentaram muito o tamanho da torre, tá? De alcance da torre O alcance da torre era o alcance de dois muros de distância Era isso aqui, o alcance da torre, ó Tá? Eles praticamente dobraram o alcance da torre Eu já gostava da torre antes Agora, então Duas horas Vamos lá Segura o reggae aí, mano Ê, beleza Lá vem Ó o trem, ó o trem Já foi metade Ó o esquema, ó Ó o esquema, ó Passa por aqui A torre vai disparar Você passa pela frente do disparo, ó Ó Ih, me prenderam Droga Era pra passar pela frente Acabou já Já foi a primeira wave Acabou Já era Beleza Muito bom Finalizar esse episódio por aqui Deu meia hora certinho É... A gente se vê no próximo episódio Vocês viram que agora ficou Fácil, né Entre aspas Já protegemos os dois lados já A gente se vê no próximo episódio Valeu e... Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau